Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falarmos sobre Vino 11, 20 edifícios corporativos aí, o fundo corporativo da VINTE que traz aí no seu DNA o acesso a boutique offices, né? Vamos entender um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, a gente vai bater um papo inclusive com a própria gestão do fundo. Hoje é dia 16 de março de 2023, porém esse vídeo não está ao vivo, por uma questão aqui de agenda, nós estamos gravando um pouquinho antes, mas logo depois o vídeo já vai subir ao ar para vocês, tá certo? Então vamos esclarecer alguns pontos, começando aqui com os dados básicos, né? O fundo, ele tem hoje quase 124 mil investidores, lembrando que a nossa indústria é de quase 2 milhões e 100 mil cotistas, então bastante representativo aí o crescimento também da quantidade de investidores no Vino 11 desde 2019 para cá, acompanhando, né? Se vocês olham o comportamento da linha, acompanhando o crescimento da indústria. Talvez agora que nessa reta final a indústria cresceu um pouquinho mais do que a base do fundo, mas em linhas gerais esse crescimento aconteceu. Aqui é o retorno total histórico do fundo, a gente vai ver que não vai indo muito bem, né? De 2020 para cá, logo depois ali da pandemia o fundo se mostrou bastante resiliente, mas depois no finalzinho ali, no início da segunda onda da pandemia, ele veio perdendo um pouquinho de força e hoje, infelizmente, aí o retorno está bastante aquém daquilo que os investidores gostariam, inclusive isso vai ser um dos pontos que a gente vai discutir daqui a pouco com a gestão do fundo, tá? Então, de novo, é um recorte temporal curto, relativamente curto, né? De 2019, 2020 para cá, mas mostra que a gente precisa de um pouco mais de tempo até para que tenhamos novos investimentos, novos desinvestimentos e que a gente consiga colocar em perspectiva aí todos os pontos relacionados ao Vino 11. Aqui é sempre aquele gráfico que a gente gosta de mostrar, com e sem renda, né? Mostrando que é muito importante você reinvestir parte dos seus rendimentos, mas infelizmente no caso do Vino 11, ele ainda mesmo reinvestindo, ele não conseguiu aí se segurar acima do seu investimento inicial, justamente porque o preço da cota foi bastante impactado e esse impacto puxou o rendimento total para baixo. Mas, de toda forma, reforça a importância do reinvestimento dos dividendos. Hoje, o dividendo está muito próximo, né? O dividend yield está muito próximo do que é a sua média, já teve muito abaixo, já teve muito acima, e hoje ele está em linha aí cerca de 9,50, 9,60 de dividend yield, considerando os últimos 12 meses de fechamento. Esse daqui é o gráfico que nos faz, nos fez, na verdade, chamar a gestão do fundo para participar aqui desse bate-papo conosco, tá? Então, historicamente, o fundo pagou uma média de 40 centavos, né? Desde o final de 19, começo de 20, então lá se vão aí três anos, né? E no final de 2021, de 20, né? Até ali, finalzinho também de 22, o fundo pagou rendimentos bem superiores, chegando aí a ter rendimentos históricos bem superiores do que a sua média, porém, ele baixa esse patamar em 2022, e agora em 2023 ele baixou novamente. E esse foi o principal motivo pelo qual nós chamamos a gestão do fundo aqui, para que possa explicar melhor aí para esses 124 mil cotistas do fundo, tá? Seguindo em frente, esse gráfico realmente chama a atenção de PVP, né? Ou seja, mostra que o fundo, apesar de todas as dificuldades, apesar da queda nas distribuições, ele está no seu menor patamar histórico aí em termos de PVP, né? Praticamente aí 25% de desconto sobre o valor patrimonial, e a própria gestão do fundo andou falando um pouquinho sobre isso em seus relatórios gerenciais, justamente dessa discrepância e dessa assimetria. Esse outro gráfico é muito legal, muito legal, mais uma vez eu agradeço o time todo que nos ajuda a construir esse material, Marcos, todo mundo, né? Pedro, mostra a vacância do mercado e a vacância do fundo. Se vocês observam a linha vermelha, a taxa média de vacância do fundo, ela é apenas 2.8, bem inferior à média do mercado, que é de 22. E quando você olha a vacância hoje do fundo, ela está bem mais controlada também do que a média do próprio mercado, tá certo? Mas ninguém melhor do que a própria gestora do fundo, Érica Souza. De novo, pessoal, quero reforçar com vocês que hoje é dia 16 de março de 2023, a gente só não está fazendo ao vivo por uma questão de agenda, mas o vídeo é super contemporâneo, a gente está respondendo todas as dúvidas para vocês aqui. Bom, seja bem-vinda. Tudo bem, Érica? Tudo ótimo, professor Varone. Muito bom estar aqui de volta. Obrigada. Muito bem. Tá joia. Bom, Érica, os slides aí, eles falam por si só. Eu acho que o fundo teve algumas questões muito positivas ali no final da pandemia, principalmente com relação a essa tese do Boutique Office. Então, eu queria que você fizesse uma atualização com relação à tese, o quão resiliente, de fato, ela foi e o quanto vocês estão certos de que o caminho do Vino 11 é seguir em frente com relação a essa tese de Boutique Office. Perfeito. Até entrando um pouquinho nessa dinâmica aí do valor da cota, que você acabou de mostrar aí, eu acho que vale também ressaltar, a gente sempre se compara muito ao IFIX, mas o IFIX também é um índice que ele leva muito em consideração. Ele tem uma composição que tem um percentual muito grande também de fundos de papel, de CRI e fundos de fundos que acabam tendo uma dinâmica muito diferente dos fundos de tijolo. Uma coisa que a gente começou muito a observar aqui de tempo para cá é separar a performance dos segmentos dentro do IFIX. E aí, eu acho que é legal, a gente até colocou isso acho que no nosso último relatório mensal, é mostrar a nossa performance frente ao segmento. Então, quando a gente compara a nossa performance do IFIO, ela é esse resultado ali que você mostrou exatamente, a gente perdeu 10% desde o início do IFIO. Se você comparar com a cesta de escritórios do IFIX, essa cesta perdeu 20%. Então, a gente teve uma performance muito superior ao segmento. E eu acho que não só a média do segmento, mas se você olhar fundo a fundo, desde o IFIO, a nossa performance, mesmo com esses últimos meses que foram realmente mais difíceis, e eu acho que a gente vai entrar um pouquinho nesse detalhe, a nossa performance ainda é melhor que os peers. Então, os outros fundos do segmento. Porque eu acho que tem um fator aí que está muito ligado a isso. Na pandemia, a gente discutiu muito a dinâmica de home office, como isso iria impactar e etc. Mas há algum tempo eu venho falando isso. A verdade é que o cenário macro é o maior desafio que a gente tem. A taxa de juros é o maior impacto que a gente tem. E os desafios macro também para essa rentabilidade do fundo. E eu acho que é o que reflete principalmente nesses últimos meses. Se você comparar o aumento da taxa de juros dos últimos meses com a rentabilidade do fundo e a rentabilidade do segmento de escritórios, é um impacto realmente muito grande que a gente vem tentando superar. Mas aí, entrando... Ui, pode falar. Não, o que eu ia te dizer é o seguinte. Então, resumidamente, você está dizendo que, embora o retorno do Vino 11 no macro tenha sido inferior, mesmo assim ele foi superior a outros pares do setor corporativo. Então, isso me leva a crer que vocês continuam acreditando que a tese boutique office e você ter um foco em contratos atípicos, ela tende a funcionar de uma maneira mais defensiva, mesmo em situações de maior estresse, como a gente está vivendo agora. É isso? Sem dúvida. E eu acho que tem várias formas de a gente olhar para isso. A gente sempre focou nessa tese. Acho que a gente bateu muito nesse ponto. E que é uma tese que não é só o boutique office. Ela é baseada em seis pilares que a gente definiu lá atrás. É olhar para o boutique office, ele é um pouco o padrão do prédio que a gente está olhando e a gente sempre acreditou que ele teria uma demanda melhor do que a média do mercado. Mas a gente também sempre olhou muito para a participação de controle e a gente segue vendo muito valor nisso. Por exemplo, a gente acabou de fazer agora um movimento de olhar para os condomínios dos nossos prédios e fazer um movimento de equalização dos serviços, buscando também um ganho de escala. Então, a gente conseguiu fazer uma contratação do fundo como um todo, do portfólio do fundo como um todo. E a gente teve um enorme ganho de escala nas contratações do condomínio. Isso gerou mais um benefício para o ocupante final, porque a gente reduz o custo total de ocupação. Então, assim, nossa tese, além da questão do boutique office, ela tem alguns outros pilares, como essa questão dos contratos de longo prazo que a gente buscou, a questão da participação de controle. Todos esses fatores juntos, eu acho que, apesar dos desafios que a gente está encarando, eles ainda se provaram muito superiores, eles foram geradores de valor ao longo de todo esse tempo. E existem outras métricas para a gente olhar essa. Eu acho que olhar o retorno do fundo versus os outros fundos do mercado é um deles, mas a gente também pode olhar um pouco para o nosso, o valor de dividend yield que a gente gera sobre o valor da cota patrimonial, por exemplo. Se você olhar, você mostrou aí o nosso dividend yield sobre a cota de mercado, que está aí na casa de nove, entre nove e nove e meio. Mas se você olhar para o nosso dividend yield sobre a cota patrimonial, que eu acho que é uma métrica legal de olhar, porque mostra o quanto a gente está gerando de valor frente àquilo que o ativo realmente vale barra quanto você pagou. Porque, obviamente, a cota patrimonial vai oscilando. E quando a gente olha para essa métrica, a gente tem o maior dividend yield do segmento. A gente gera 6,8 sobre a cota patrimonial. Então, isso mostra que a gente conseguiu extrair o máximo de valor desses ativos durante todo esse período de tantos desafios que a gente passou. Então, sem dúvida, respondendo aqui a punta, a gente continua acreditando muito na tese que a gente elaborou lá atrás. Ela vem se provando constantemente resiliente. Me confirma aqui. O que você está falando é isso daí, certo? Exatamente. A gente mostrou esse gráfico. Acho que é legal explicar aquele... O que a gente fez aqui? A linha azul é a performance do vino desde o seu IPO. A linha cinza é a performance da cesta de fundos de escritório que compõe o IFIX. E a linha laranja, ela é o cupom da NTNB de 35 que está invertido para facilitar o entendimento da correlação entre essas informações. Então, se você for olhar, desde o nosso IPO, a gente auto-performa, a gente tem uma performance melhor que a cesta de escritório. E você consegue ver muito essa correlação, não só do nosso fundo, mas do segmento todo, com essas oscilações de juros que estão representadas pelo cupom da B. Muito bem. Então, está explicado. É isso daí. Mudando um pouquinho de assunto, Erika, a gente recebeu aqui muito questionamento sobre a redução do guidance de distribuição. Então, isso assustou muito o investidor. Então, tem mais ou menos uns dois meses aqui, salvo engano, que o pessoal começou a nos questionar mais. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho a que se deve a essa mudança. Por que vocês optaram por reduzir a banda de distribuição do fundo? E se você enxerga isso como um problema daqui para frente, daqui a pouco a gente vai falar sobre alavancagem e tudo mais. A que se deve? Por que vocês chegaram nessa escolha de reduzir a distribuição de rendimentos? Então, a gente sempre tentou manter uma certa linearidade do rendimento que a gente distribui. E a gente sempre teve um saldo de resultado acumulado relativamente grande, que permite a gente absorver, digamos assim, pequenas oscilações no nosso rendimento gerado. Então, em vezes anteriores, quando a gente teve algum evento de movimentação de locatário, ou seja, vacância, a gente conseguiu manter o nosso rendimento usando aí, eventualmente, o colchão que a gente tem de resultado acumulado. E a gente sempre girou a vacância muito rápido. A gente teve, por exemplo, a vacância do LAB 1404, a gente conseguiu relocar o prédio em 11 meses. Quando a gente teve a vacância do Cardeal, a gente relocou ele em 8 meses, acima do valor que a gente tinha locado anteriormente. Então, como a gente sempre conseguiu girar muito rápido e a gente tinha o resultado acumulado, tem ainda, né? O resultado acumulado, a gente mesmo tendo essas oscilações na percórdia de ocupação, a gente consegue manter, se a gente quiser, o resultado. Por que a gente decidiu fazer diferente dessa vez? Porque, como eu mencionei aqui no início, a gente está vendo um cenário muito desafiador, que é um cenário desafiador no nível macro, né? Então, a gente está vendo aí muitas empresas tendo dificuldade de crescer, tendo dificuldade reduzindo, fazendo demissões, etc. Então, na nossa visão, o impacto macro, ele é muito maior do que qualquer impacto que a gente tenha tido dessas discussões de home office, etc. Então, a gente está antecipando um cenário mais desafiador. E por estar antecipando um cenário mais desafiador, a gente optou por não manter o rendimento nesse momento que a gente está encarando um aumento de vacância. Não é um aumento tão grande, mas a gente vinha de uma ocupação de quase 99%, e a gente teve duas movimentações relevantes, né? A gente teve a saída da DHL, que são mais ou menos 2.500 metros quadrados, e uma redução da RU de mais ou menos 1.000 metros quadrados. Todas essas movimentações em conjunto, elas vão levar a nossa ocupação para 94,9%. Ainda é uma ocupação excelente, mas, dado o cenário desafiador, a gente optou por reduzir o nosso rendimento por esses motivos, porque a gente está entendendo que é um cenário mais desafiador para a relocação desses lugares, dessas áreas, e porque nesse cenário a gente acha mais prudente a gente não queimar o resultado acumulado com isso e não queimar caixa também com isso, dado que a gente está num cenário realmente mais desafiador e a gente tem usado muito o nosso resultado acumulado, inclusive para outros fins. Então, a gente tem usado, por exemplo, o nosso resultado acumulado para reduzir a exposição de fundos imobiliários que a gente carregava que tinham algum prejuízo e, com isso, a gente libera mais caixa para o fundo. Então, foi uma questão de escolha em relação ao momento que a gente está, de priorizar a geração de caixa precisa usar a manutenção do rendimento. Érica, e ótimo você ter entrado nesse ponto, porque é exatamente onde eu queria. A alavancagem sempre foi um questionamento feito a vocês, um questionamento feito pelo próprio mercado. Me corrija se eu estiver com alguns números um pouquinho desatualizados aqui, mas em grandes números, em linhas gerais, vocês têm hoje cerca de 30 milhões de reais em caixa mesmo, renda fixa, vocês têm basicamente 18 milhões em fundos imobiliários, de novo, pouco mais, pouco menos, mas em grandes números, então você tem 48 milhões de reais de alguma maneira com acesso mais rápido. Embora, nessa parcela de 18 milhões de reais, você pode ter algum lucro a ser realizado, algum prejuízo a ser realizado, isso impactaria a distribuição. Vocês deram um guidance de distribuição até junho de 23, né? orbitando aí entre 31 e 34, né? 30 e 34. Isso. Aí, no mesmo relatório gerencial, aí nós temos aqui nesse gráfico, justamente um cronograma de pagamentos, que é um gráfico muito importante, inclusive, para as pessoas terem acesso, né? Um cronograma de pagamentos aí de principal e juros. Então, até o final do ano, você tem um principal de 28 milhões e juros e correção de 33 milhões. Se você fizer uma conta rápida, acomoda-se dentro, assim, do que você tem ou teria em caixa. Mas quando a gente olha para 2024, essa conta já começa a ficar mais difícil. Eu acho que esse é o principal ponto da nossa live aqui, tá? O que vocês estão imaginando aí para esse... Eu não vou dizer nem médio prazo, acho que é curto, né? Para médio prazo com relação à alavancagem. Eu acho que essa é uma pergunta muito importante que vai ajudar aí os 24 mil... 124 mil investidores a entenderem melhor a dinâmica. Não, sem dúvida, acho que o nosso principal foco para esse ano é a reciclagem e venda de ativos para a geração de caixa e desalavancagem do fundo, né? Acho que a gente... Sempre foi mudar nisso, né? A gente aumentou, de fato, um pouco o nosso nível de alavancagem para fazer o build da Globo, que era um build que a gente acreditava ser muito benéfico, continuamos acreditando pro fundo. Mas a nossa intenção é reduzir essa alavancagem. E eu acho que o principal ponto para a gente, de fato, reduzir essa alavancagem no momento é a venda de ativos. E aí eu acho que a pergunta subsequente que sempre vem é mas como é que você vai vender num mercado que está tão difícil e ninguém tem dinheiro, né? A pergunta imediata que vem. Qual é a conclusão que a gente vem chegando aqui? A vantagem que a gente tem aqui é que a gente tem ativos espetaculares que entraram na carteira em preços muito bons. Então, consequentemente, a gente consegue fazer essa reciclagem de portfólio atualmente. Ou seja, tem ativos para a gente vender com preço que vai ter atratividade no mercado mesmo para esse momento mais desafiador de juros mais altos. A gente tem ativos que a gente pode seguir com a venda que a gente acredita que vai ter demanda. Então, esse é o nosso foco para esse ano, tá? O principal ponto de desalavantagem hoje para o fundo é a via venda de ativos. É isso que a gente está trabalhando. Então, com isso, hoje o nível de alavantagem é mais ou menos 35%. No curtíssimo prazo, está equacionado, seja pela posição em caixa mesmo e seja por potencialmente alguma venda de fundos imobiliários que vocês têm na carteira, que é pouca coisa, mas 18 milhões de reais. Então, no curtíssimo prazo, não teria problema. Mas quando a gente olha um horizonte, me corrija se eu estiver errado, entre 8 e 12 meses, aí sim o cotista do fundo pode esperar alguma reciclagem na carteira a fim de destravar esse valor patrimonial que está super descolado, quase 25% de desconto, né, Érica? Exatamente. Exato. E com isso, equacional caixa e tudo bem. Isso acontecendo, veja, agora eu estou tentando tirar caldo da laranja aqui. Isso acontecendo pode até trazer um benefício do ponto de vista de renda por cota no acumulado. Você pode falar. Sem dúvida, porque, assim, óbvio, depende muito do momento do ativo, né, mas qual é a informação que a gente também gosta de olhar que eu acho que fica esquecida, entre aspas, nesse momento de mercado, né? O valor que hoje esses ativos estão na carteira, né? Se você for olhar para o portfólio do vinho, a valor de, vou falar primeiro a valor patrimonial e depois a valor de mercado, né? O portfólio, ele, inclusive, passou, né, pela reavaliação que a gente faz anual, né, todos os anos, no final do ano passado. Teve aí um incremento de 1,5% no valor dos nossos ativos, que refletiu aí num crescimento de mais ou menos 2,20% para a cota patrimonial do fundo. Esse valor que a gente tem hoje no valor patrimonial representa ter o portfólio inteiro a mais ou menos 15.500 reais por metro quadrado, tá? E a gente até faz uma análise que é o seguinte, é, e aí se você for olhar isso para valor de mercado, é como se o mercado estivesse precipitando o nosso portfólio perto de 13 mil reais no metro quadrado, tá? E aí a gente ainda fez uma análise que é o seguinte, vamos tirar da conta o BM336, porque ele é um ativo que puxa muito para cima, porque ele é um ativo que está avaliado hoje a quase 47 mil reais no metro quadrado. Se você tirar esse ativo da conta, é como se você estivesse avaliando todo o portfólio do Vino. LAB, Cardeal, Globo, BMA, todos, todos os ativos numa média de 10 mil reais no metro quadrado. Não há custo de reposição que você consiga justificar um custo tão baixo para esse portfólio, né? Então isso significa que se a gente conseguir realizar uma venda que comprova esses valores, que são os valores que a gente acredita sem dúvida, eu acho que tem não só uma questão do rendimento, mas eu acho que é do mercado relembrar o valor que efetivamente tem nesses ativos que compõem o portfólio, né? Então é olhar um pouco para esse custo, 10 mil reais no metro quadrado, isso aqui faz sentido? Daqui a pouco você vai começar a vender esses ativos e você vai ver que eles valem muito mais do que isso, obviamente, né? Eu tenho comigo que a premissa da alavancagem é a gestão ativa. Então assim, se você não tiver isso como premissa muito clara, fazer a alavancagem sem ter a premissa da gestão ativa, isso incorre a alguns problemas. Então, na minha visão, a partir do momento que o mercado enxergar que vocês são capazes de fazer essa gestão, como já estão fazendo no VISC, como já estão fazendo de alguma forma no VILG, talvez você esteja um pouquinho mais atrasada nesse processo, mas me parece que seria uma excelente sinalização para o mercado. Torço, viu, Erika, para que realmente vocês consigam fazer um destrave desse valor. Porque eu tenho comigo também que o valor patrimonial quando vendido a mercado, ele é remarcado, remarcado, né? E aí você escancara com o mercado, olha, eu realmente valho isso. Exatamente. E eu acho que no mundo corporativo é onde mais se tem essa simetria. Portfólios, não estou falando só de VILG, no geral, super mal precificados no mercado secundário, porque as pessoas não têm essa segurança do mercado real e a alavancagem, na minha visão, ela distoa um pouquinho do entendimento das pessoas do ponto de vista de investimento. Erika, a gente já está quase concluindo, eu não quero passar muito de meia hora, a gente está com 23 minutos. Você tocou num ponto que eu diria que, sem dúvida nenhuma, foi uma das aquisições mais polêmicas, não só do VILG, mas do mercado como um todo, que é a da Globo. Vamos revisitar um pouquinho essa questão, porque eu acho que sempre chega para a gente, acha que o pessoal fala que depois que veio a aquisição da Globo, o fundo aí começou a piorar demais, etc. Enfim, é muito difícil você tirar esse recorte temporal, que foi realmente marcante, até porque é o principal locatário hoje do fundo. Então, assim, falar um pouquinho da saúde financeira da locatária, falar se tem espaço de fazer uma venda parcial ali, falar se tem espaço para fazer alguma coisa diferente, alguma troca de ativos, alguma coisa, enfim, eu estou tentando, de novo, tirar o caldo da laranja aqui, mas é porque chegam muito essas dúvidas, e a dúvida principal é, a aquisição da Globo foi onde o fundo começou a se perder, ou começou a ter dificuldade, etc, etc. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, e de novo, eu estou fazendo as perguntas aqui que as pessoas nos fazem, então eu sou simplesmente esse porta-voz aí, tá? A Globo, essa questão do recorte temporal, ela acabou ficando muito complexa, porque a gente teve dois fatores que aconteceram na mesma época, assim, no mesmo mês, na verdade, né? O mês que a gente comprou a Globo foi também o mês que a gente terminou de distribuir um rendimento não recorrente, referente à venda que a gente havia feito da loja da Rene. Então, se olhar até naquele gráfico que você mostrou ali, né, que tem nossos rendimentos, que dá para ver que a gente estava com um rendimento bem maior do que a média que a gente tinha anterior, né, aquele rendimento, ele era proveniente do resultado não recorrente de uma venda que a gente havia feito. E calhou da gente terminar a distribuição desse não recorrente no mesmo momento que a gente fez a aquisição da Globo. Então, eu acho que os efeitos se misturaram, porque, obviamente, quando a gente deixou de distribuir o rendimento não recorrente, a cota deu uma precificada, porque tem gente que está olhando ali para o futuro e sabe que aquele rendimento é não recorrente, tem gente que está só olhando para o rendimento e falando, ah, esse fundo está pagando e precifica a cota de forma errada como se aquilo fosse durar para sempre, né? Então, a gente acabou tendo esses dois fatores acontecendo simultaneamente. Eu acho que isso fez a aquisição da Globo ter uma visibilidade como se... Uma conotação, né? Uma conotação. A partir dali o fundo piorou. Não, eu acho que ali a gente já ia ter uma reprecificação natural por conta do fim do rendimento não recorrente, que era uma coisa temporária e que ia acontecer, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é em relação à qualidade da... A Globo segue sendo uma empresa extremamente saudável do ponto de vista econômico-financeiro, né? Então, quando a gente olha para a posição de alavancagem da empresa, de caixa, a gente segue sem ter nenhum tipo de preocupação em relação a esse ativo, né? Sem contar a importância e relevância que esse ativo tem para o todo dentro da operação deles. Mas, sem nem precisar entrar nisso, né? Aquele ponto que a gente vem reforçando. É uma empresa com mais de 10 bilhões de reais em caixa líquido positivo, né? Assim, muito pouco alavancada. Então, por exemplo, um movimento como o que a gente está vivendo de alta de juros não é um movimento que impacta a Globo, por exemplo, como impacta milhões de empresas que a gente está vendo. Por quê? Porque é uma empresa que não é alavancada, né? Ela é caixa líquido positivo. Então, isso traz uma segurança gigantesca para eles e, consequentemente, para a gente, né? É um player muito robusto, então, a gente se sente absolutamente confortável. E, desde que a gente fez essa operação, eu acho que a gente não vem tendo, obviamente, um contrato ativo, a gente não é para ter realmente nenhum problema, mas a gente vem repassando IPCA sem problema, a gente vem tendo uma operação absolutamente redonda. A qualidade do ativo é excepcional e a gente, sim, seria, por exemplo, muito interessante a gente, por exemplo, vender parte do deal, porque ele realmente é um deal grande, profundo, em termos até de alavancagem. Então, por exemplo, alenar parte desse deal seria uma possibilidade? Acho até que seria, né? Eu acho que a gente tem alguns desafios por conta da alavancagem que a gente tem, que a gente ainda não pode preparar a alavancagem específica da Globo. Então, mas sim, seria, por exemplo, muito interessante para a gente reduzir um pouco a nossa participação por conta da concentração que ele acaba sendo dentro do ativo, né? Exato. Eu fiz questão de voltar aqui e vamos explicar para todo mundo, então, só para as pessoas entenderem que o rendimento não recorrente, ele veio de uma venda da loja Renner, de uma loja que vocês tinham na Oscar Freire, não é isso? Exatamente. A gente tinha o prédio da Oscar Freire que a gente tinha feito a aquisição dele todo e aí a gente vendeu só a loja que fica no TR e só essa loja ela gerou em um resultado não recorrente de 20 milhões de reais. Então, a gente teve a possibilidade de distribuir rendimento e a gente recebeu ao longo de um ano, né? Então, a gente teve a possibilidade de distribuir esse rendimento ao longo do ano de 2021 inteiro, né? Exatamente. Então, essa queda daqui, né? Não sei se o pessoal vai ver a minha mãozinha aqui, mas essa queda daqui para quando começa a 22, essa queda coincide com a Globo. Exatamente. porque a gente anunciou a aquisição exatamente em dezembro de 21. Então, acabou que as coisas ficaram muito concomitantes e aí, obviamente, as pessoas associam a esse movimento, mas eu acho que já era esperado ter um pouco isso, né? Tanto que se a gente for olhar para o que a gente tinha realmente de recorrente anteriormente e pós a Globo, é aquela discussão que a gente até já teve aqui algumas vezes, né? O deal da Globo, ele, na verdade, ele deu um ganho de um centavo por cota e não uma diminuição como às vezes fica aparecendo quando a gente olha só o recorte temporal sem associar o todo, né? Inclusive, foi uma crítica na época, né? Fazendo um deal desse, com a alavancagem para ganhar um centavo a mais, né? Esse foi um ponto, inclusive, que as pessoas falaram bastante. Bom, então, acho que está aí. Importante você ter trazido esse ponto. Acho que a primeira vez que nós conversamos, a gente não aventou esse ponto e agora você ter trazido foi super pertinente. Bom, agora eu que te jogo a bola, Érica. Você acha que tem algum outro ponto que, eventualmente, a gente não tenha falado, mas chega muito no R de vocês aí? Fica à vontade de expor algum outro ponto. A gente já está com 30 minutos de live, então, live não, né? Hoje é live, quase live, tá? Pessoal, a gente está gravando aqui poucas horas antes do vídeo subir por uma questão de agenda, mas já achou importante trazer por muito questionamento, então, importante trazer aqui. Tem algum outro ponto, Érica, que você acha que vale a gente reforçar aqui? Não, eu acho que a gente abordou os principais pontos, né? E eu acho que, assim, se for para resumir, exatamente resumir o que a gente falou aqui, né? Qual é o nosso principal foco desse ano, né? É a reciclagem de ativo para focar numa desalavancagem. acho que quando a gente olha para os indicadores operacionais, eles mostram que a gente realmente conseguiu passar por todos os momentos aí, tanto pandemia, quanto o cenário macro desafiador, de uma forma super consistente, né? A gente mantém aí uma taxa de ocupação de quase 95%, então, eu acho que a gente continua acreditando muito na nossa tese, então, é um pouco isso, assim, continuar fazendo o nosso trabalho, que é essa gestão ativa, como a gente já fez anteriormente, né? De realizar vendas como essa que a gente acabou de relembrar, por exemplo, da Renner, que destravam o valor e trazem ainda mais aderência para a nossa tese, é o nosso trabalho, então, é por isso que às vezes olhar um recorte só específico é complicado, porque dentro dessa gestão ativa a gente tem uma série de decisões, né? Então, a gente tomou a decisão de fazer a aquisição da Globo e de aumentar a alavancagem do fundo, sabendo que a gente vai estar trabalhando para uma desalavancagem da maneira correta e para trazer o fundo para um nível de alavancagem mais confortável, e, enquanto isso, a gente sabe que a gente tem uma receita imobiliária muito constante, porque a gente vem mantendo um nível de ocupação muito bom, a gente tem 70% ainda da nossa receita em contratos atípicos, então, isso também dá um conforto para a gente, né? Até, por exemplo, aquele gráfico que você mostrou da ocupação, por exemplo, acho que é super interessante, Se você olhar para a ocupação de mercado, a ocupação de mercado gira em torno de 70%, 70% é só o que a gente tem de reita atrelada a contratos atípicos, ou seja, que eu tenho absoluto conforto que não vai sair. Então, a gente tem uma configuração realmente um pouco diferente do que o restante dos fundos, eu acho que a gente espera, eu acho que hoje a grande penalidade que o fundo encara é a alavancagem, que quando a gente reduzir, eu acho que a gente vai poder destravar ainda mais valor aí para o fundo. Olha, eu não tenho dúvida, só do fato de você nem ter aventado a possibilidade de emissão, a toque de caixa, ou emissão, mesmo que seja curtinha, pequenininha, para fazer jus a uma oposição de caixa, eu acho que isso já traz um alívio ao investidor, você está muito centrada na palavra gestão ativa. Então, de fato, Érico, eu torço para que isso aconteça, porque a minha visão é essa, pessoal, eu acho que alavancar não é problema desde que tenha como premissa a gestão ativa. Essas duas coisinhas têm que se engrenar. E o gestor que consegue jogar esse jogo fazendo gestão ativa, alavancando em alguns momentos, desalavancando em outros, e conseguindo equacionar, é um joguinho de equilibrar pratos aí, mas dá para fazer, ele consegue extrair o melhor possível de um fundo imobiliário efetivamente ativo, entendeu? E eu tenho visto que as pessoas, outras vezes as pessoas, o mercado, os gestores, estão cada vez mais convencidos disso. E tem hora que realmente você tem que recuar sobre essa ótica. E eu sei que a gente já passou do tempo, mas se eu puder também fazer mais uma consideração sobre essa questão da alavancagem, eu acho que tem um outro ponto que a gente já até falou um pouco sobre isso, mas de como essa alavancagem é feita, né? Então, assim, no nosso caso, a gente tem uma alavancagem que ela está casada com um contrato atípico e de longuíssimo prazo, quer dizer, maior fato, né? Principalmente quando a gente fala de Globo, que foi a principal alavancagem que a gente fez. Então, assim, esse cenário é muito diferente de, por exemplo, eu ser um fundo que tem uma alavancagem, bullet, que eu vou precisar de um capital. aqui eu tenho um fluxo casado com a minha receita de longo prazo. Então, assim, por mais que pareça, né, precisamos reduzir a alavancagem, qual é a necessidade de caixa? Mas, olhando até aquele gráfico que você mostrou, né, que a gente põe lá no relatório, qual é a nossa demanda efetiva de caixa por ano? Ela não passa de 30, 40 milhões de reais para amortização, né? Porque os juros, ele já está dentro do rendimento que a gente vem distribuindo, né? Então, qual é a necessidade adicional que a gente tem? É a amortização. E a amortização, ela não passa de 30, 40 milhões de reais e a gente está com 1,3 bilhões de ativos, né? Então, 1,3 bilhão de ativos, né? Então, o que é o gerar 30, 40 milhões de reais dentro de um portfólio de 1,3 bilhões, né? Não é nada, não é uma necessidade, né? Por mais que a gente tenha um nível de alavancagem alto, ela é uma necessidade relativamente, vou dizer, pequena no ano a ano, entendeu? Vamos traduzir um pouquinho o que a Erika falou. Quando você vê a parcela de juros, isso já está coberto dentro da despesa financeira. Se vocês olham a DRE do fundo, a despesa financeira até fica gordinha ali justamente para fazer jus aos juros que são pagos. O que você precisa é de amortização, porque isso não transita ali, isso tem que sair do caixa. O fundo tem hoje 30 milhões em caixa, mais 18 milhões em posições de fundo imobiliário, em grandes números. Ele tem uma necessidade de caixa de 33 ali de amortização, alguma coisa assim. Então, olhando para esse curto prazo, o fundo está bem equacionado. A questão seria 2024. E aí eu acho que onde entra a gestão ativa, ela não pode trabalhar ali com a faca no pescoço. Então, tem que sempre trabalhar com um horizonte de investimentos de um a dois ou três anos que seja, para que você possa fazer movimentos que passem até essa certa tranquilidade para os investidores e que o mercado precifique mais adequadamente o fundo e não coloque mais risco do que necessariamente ele tem. Então, assim, eu estou falando isso, não vale só para vindo, isso vale para todos os outros fundos, principalmente de tijolos, que tem essa composição aí entre a alavancagem e essa prerrogativa de gestão ativa. Ô, Érica, eu acho que foi super proveitoso, tocamos em todos os pontos, eu acho que, tomara que você volte em breve para falarmos até com algumas coisas mais positivas aí de vendas e de gestão e mostrando alguns novos horizontes aí. mas eu acho que vocês conseguiram, a gente conseguiu, né, passar e tirar as principais dúvidas das pessoas, certo? Com certeza, é sempre um prazer estar aqui. Obrigada. É isso aí. E pessoal, mais uma vez, compartilha o vídeo, dê aquele joinha, deixa o comentário aqui e volta a assistir, tá? Hoje é dia 16 de março de 2023, a gente só não está ao vivo mesmo por uma questão aqui de agenda, mas o vídeo vai ao ar já já, então aproveitem um conteúdo super atualizado. Érica, obrigada, um abraço a todos por aí e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.